Olá, 10 de julho é sexta-feira, dia de você planejar o fim de semana com as dicas de música, cinema e teatro da Agenda Cultural do Nesp Notícias. E mais! Promoções no comércio são a chance que os consumidores aguardavam para economizar, mas é preciso saber escolher o que levar para casa. A escolinha de futebol em Bauru estimula a paixão pelo esporte, com campeonato e até um álbum de figurinhas para a garotada. Você já viu aqui no Nesp Notícias que a economia retraída tem prejudicado alguns setores, principalmente o comércio. Para tentar reverter esse cenário, as lojas estão antecipando as promoções de inverno. A nossa equipe foi até um shopping aqui da cidade para conferir como aproveitar esses descontos com as escolhas certas. Não está fácil para o comércio conviver com a crise econômica. O setor vem registrando resultados negativos desde o fim do ano passado. Na tentativa de atrair os consumidores e impulsionar as vendas, os lojistas têm investido em ações para tornar os produtos mais atraentes aos consumidores. Nessa loja, a prioridade é o relacionamento com o cliente. O cliente que vem na loja e compra com a gente, a gente sempre está pegando o telefone para a gente ligar, avisar que chegou tal, a pecinha que ele queria. Então a gente está mais fidelizando o cliente aqui na loja para ele voltar e comprar mais com a gente. Alan também tem consciência de que a situação não é das melhores. Para conseguir vender, reconhece que o negócio precisa ser vantajoso para o público. Nós vamos procurar ter bastante diversificação, bastante mercadoria diferenciada na loja e também vir com relação a preço, bem atrativo para o consumidor. E essa tem mesmo que ser a postura dos lojistas. Os consumidores que estão indo às compras nesse feriadão prolongado dão prioridade aos preços. Tem que se adaptar, procurar o preço melhor, muda a marca, é sempre procurar o que for mais em conta. Olha, algo que a gente não costumava fazer que era ter aquele controle mesmo, a gente está se programando, colocando no papel o que precisa, o quanto vai gastar, para poder segurar o máximo, para poder aproveitar as oportunidades. Quando tem, se não tem que ser tudo programado realmente. De acordo com dados da Fê Comércio, o índice que mede a intenção de compras das famílias é o menor desde 2010. Ele caiu mais de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que o consumidor está mais cauteloso na hora de ir às compras, o que inclui saber o que compensa ou não investir nas liquidações. Nós convidamos a blogueira de moda Jô Nascimento para nos acompanhar até uma loja de departamentos. E ela mostrou que é possível sim renovar o estilo, aproveitando as roupas que você já tem em casa com outras que estão em promoção. A primeira opção que vale a pena são as peças em jeans, que podem ser usadas em várias combinações. Nessa época de liquidação vale a pena focar nas jaquetas, numa boa calça, no chemise, que é uma peça assim, que dá para usar com tudo, com botinha no inverno ou com uma rasteirinha no verão. As camisas também, que são clássicas, que dá para você sobrepor, fazer sobreposições de peça com vestido, com saia, usar com shortinho. Eu acho que um jeans, no fundo, é um bom investimento, porque você usa no inverno, você usa no verão, é aquele tipo de peça clássica que todo mundo gosta. Ela mostra essa versatilidade do tecido em duas combinações. Nessa, a diferença de cores entre a calça e a camisa dão um tom especial. Uma simples blusa que esteja no guarda-roupas fica com uma cara nova combinada com a jaqueta. Outra opção que a Jo destaca são os blazers. Ela explica que eles não precisam ser usados apenas nos dias mais frios, e vale a pena usar na hora de escolher a estampa. A primeira coisa que você tem que avaliar é se você vai conseguir combinar essa peça com o que você já tem em casa, para não precisar ficar comprando roupa para combinar com o que você acabou de levar. Mas existem estampas que são clássicas já, como a estampa de cobra, a estampa de onça, o animal print virou um clássico da moda. Mas não são só as mulheres que aproveitam os descontos das liquidações. Também há boas opções para os homens. Eles podem apostar na variedade de camisas. Se a intenção é renovar o visual da cabeça aos pés, também dá para encontrar sapatos interessantes. Nesses casos, a dica da Jo é testar novos estilos. Por exemplo, um mocassim. Muitos homens têm dúvida, será que vai dar certo com o meu estilo? Ah, mas eu queria usar, é uma coisa assim que eu tenho vontade de ter. Ah, numa loja de departamento ele sai um pouco com preço melhor. Então assim, é uma peça que você pode investir para ver se combina com o seu estilo, para ver se você gosta e tal. E acabar assim, adquirindo uma peça por um valor bem menor do que uma loja que tem uma marca, que seja uma coisa mais cara, né? Opções para o consumidor não faltam. Por isso, nesse caso, a crise pode se tornar sinônimo de oportunidade. Foi definida hoje a Faculdade Privada de Bauru que vai abrigar um curso de medicina. A Uninove foi a contemplada entre outras cinco concorrentes. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação e faz parte da ampliação dos cursos de formação na área prevista no programa Mais Médicos. Serão 100 vagas e o curso deve entrar em atividade no ano que vem. Hoje o sol predominou e a temperatura subiu um pouco. Vamos saber se essas condições se mantêm no fim de semana. Não há registro de chuvas na tarde desta sexta-feira em todo o estado de São Paulo, mas elas não estão descartadas até o fim do dia nas regiões oeste, sudoeste e sul. Em Bauru, o sol aparece no sábado e no domingo, alternando com períodos de nebulosidade. Neste momento, a umidade do ar está em 57%. A velocidade dos ventos é de 7 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi de 14 e a máxima chegou aos 27 graus. Neste sábado, os termômetros devem variar entre 18 e 27 graus. No próximo bloco, você vai conhecer uma turminha que realizou o sonho de ter uma foto em um álbum de figurinhas. São crianças de 4 a 12 anos que disputam um campeonato de uma escolinha de futebol aqui da cidade. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Neste domingo, dois grandes eventos pretendem atrair o público para ajudar entidades beneficentes. O primeiro é o já tradicional Churrasco da Vila Vicentina, que chega à edição de número 64. O evento começa às 10 da manhã com entrada de graça. No local, além dos espetinhos, haverá apresentações culturais do caminhão-palco da Prefeitura. Também no domingo, a partir das 2 da tarde, será realizada a segunda festa Julina Beneficente, da ONG Bem-Estar Animal. A renda obtida na festa será revertida para compra de ração, tratamentos veterinários para cães e gatos abandonados e castração. O evento será na Avenida Nações Unidas, número 2787. Os ingressos custam 10 reais. Arsenal, Chelsea, Liverpool. Não, eu não vou falar do campeonato de futebol europeu, não. Esses são os nomes dos times de uma competição disputada em uma escolinha aqui da cidade. Além da inspiração nas equipes internacionais, os garotos tiveram a chance de ter uma foto em um álbum de figurinhas. Imagina só a empolgação deles. Dizem que o Brasil é o país do futebol. De fato, o amor pelo esporte começa cedo por aqui. Nessa escolinha, crianças que já iniciam a prática da modalidade com 4, 5 anos. E os pequenos se divertem. O nosso time tem 4 pontos. 4 pontos? 4. É o time que está melhor? Mais ou menos. Um empate, uma vitória e uma derrota. E para estimular ainda mais a paixão pelo futebol, os professores organizam um campeonato em que os times levam o nome dos clubes que são o sonho de consumo de qualquer criança. E tudo é levado muito a sério. A competição tem direito a abertura oficial, técnicos para as equipes, árbitro devidamente uniformizado e, é claro, a torcida. E qual o menino que não sonha em ter a própria figurinha colada num álbum de futebol? Neste campeonato, as crianças atletas viraram personagem de um livro ilustrado. O João Pedro mostra com orgulho a foto dele no álbum. E ele é tão competitivo que foi o primeiro a completar o álbum. Eu achei que era só quando eu for adulto, assim, tipo, se eu for jogador. Só que não, com 9 anos já consegui ter esse sonho aqui que eu... de aparecer num álbum. A tarefa de encontrar todas as figurinhas não envolve somente as crianças. Os pais se ajudaram colaborando um com o outro, né? Quem faltava figurinha, quem estava faltando uma foi fazendo a troca. Você realiza seus sonhos junto com ele? Claro, ver a felicidade do filho é a coisa mais importante para o pai. E quem ainda está com o álbum incompleto, corre atrás dos cromos que estão faltando. Deixa eu ver, né? Quem tem ele? 208. Quem tem ele? E 14. Enquanto uns se concentram nas figurinhas, outros estão em quadro em busca do momento mais esperado do futebol, o gol. E para ajudar, muitos levam a família inteira para torcer. Marcelo trouxe a mãe e a mulher para acompanhar o desempenho do filho. A gente tem que dar o apoio e deixar ele desenvolver sozinho, né? Mas tem ainda quem torce para o gol não sair. A Mariana é mãe de Pedro, que joga como goleiro. Muito sofrimento. Mas quando ele faz uma defesa boa, você comemora? Com certeza, a mesma coisa do gol aí, agora. De vez em quando, é preciso dar uma puxada de orelha nos pais, para que não levem as competições tão a sério. No primeiro dia de campeonato, nós entregamos algumas regras para os pais. Como que ele torce, como que ele reage com o companheiro do filho dele, como que ele se comporta durante o jogo. Atividades como o campeonato não tem o objetivo apenas de incentivar o espírito competitivo entre os atletas. Em quadra, as crianças aprendem outras lições, como o trabalho em equipe, o respeito às regras e talvez a mais difícil, saber perder. Por que eu perco? Por que eu ganho? Às vezes a derrota ensina muito mais do que a vitória, entendeu? Então, a nossa ideia é completamente pedagógica, porque o objetivo não é competir, não é ganhar, e sim participar de um campeonato e desenvolver toda essa parte da cultura do futebol. Bem bacana. Depois do intervalo, você confere os destaques da Agenda Cultural. São opções variadas para agradar todos os estilos. Não saia daí, voltamos já. Sexta-feira é dia de programar o fim de semana e a nossa Agenda Cultural está cheia de atrações. Uma das opções é a exposição Outra Palhaçá no Sesc. São ambientes que recriam a obra e os personagens da escritora infantil Eva Furnari. Nós vamos lá conferir. Dá só uma olhada. Eva Furnari é uma escritora italo-brasileira, já tem muito tempo de carreira, mais de 60 livros publicados. E dentro aqui da nossa proposta, trouxemos o mundo dos livros dela de uma maneira materializada. Ou seja, saiu do campo da leitura para o campo existencial. E trouxe toda uma sonografia que vai emergir a pessoa dentro desse universo literário. Temos um laboratório, temos também uma floresta com árvores muito características dos livros dela. E vários personagens que você observa na literatura dela, você vai encontrar aqui. Alguns um pouco maiores, outros menores, uns com mais destaque. Mas o que é mais interessante é observar o todo. Perceber a obra dela e fomentar também a curiosidade de observar um personagem e procurar ele nos livros. Dentro do nosso bosque já tem todos os livros, ou a maioria deles, para que a pessoa possa consultar, também revisar, ler e conhecer a obra dessa escritora tão fantástica. Temos algumas atividades que vão guiar as pessoas. E aí alguns desafios, alguns códigos especiais que já estão dentro dos livros, das histórias, que você vai conseguir observar aqui no espaço, de uma maneira lúdica e cenográfica. E você pode interagir com ele. Por exemplo, a gente tem também uma parte em que você vai fazer uma magia, uma mágica especial e vai ver alguma coisa acontecer na sua frente. A exposição acabou atingindo tanto a criancinha de 5 e as crianças com mais de 30. Porque tem muitos pais que começam a relembrar livros que eles leram na sua infância. E aí tem toda uma apropriação do pai para contar a história para o filho. E dentro da programação a gente sempre vai colocar algumas atividades que dialoguem com a exposição. O espaço permite que a criança tanto seja vislumbrada pelo espaço, pelas obras, pelos personagens, mas também convida para que eles interajam com todos esses livros. É uma ótima opção para vir, tanto crianças, pais, para brincarem, se divertirem e aproveitarem toda a programação do SESC. Música 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 Uma exposição bonita e educativa. Outra palhaçada fica aberta à visitação até o dia 18 de outubro no Hall de Exposições do SESC. A entrada é gratuita. Bom, também tem filme estreando em Bauru. Cidades de Papel é baseado no livro de mesmo nome do autor John Green, que ganhou fama depois do sucesso de A Culpe das Estrelas. Cidades de Papel conta a história de Kentin, um garoto que tem uma paixão platônica pela vizinha dele, a Margot, e depois de anos de distância, ela resolve pedir ajuda para um plano de vingança. Mas depois de tudo, Margot desaparece. Vamos ver um trecho desse trailer. Ela era uma criatura mais bonita que Deus criou. Margot foi uma série de incríveis avanços incríveis. As senior year drew a close, Margot e eu eram praticamente strangers. Até isso uma noite. O que é? Margot? Eu preciso comprar o carro. O que? Eu tenho 9 coisas que eu preciso fazer hoje. Você pode só ter seu filho para fazer isso? Ex-boyfriend. Meu garoto tem sido mechando por mim. A revenge plot de início. Não é tão weirdo como se parece. Stop. Eu não acredito que você só fez isso. Margot sempre adorou mysteries. Talvez ela adorou eles tão muito, ela se tornou uma. Ela se tornou. Quando foi a última vez que você viu Margot? Ela deixou pequenas de livros, como breadcrumbs. Eu encontrei algo. Eu acho que ela está enviando você um mensagem. Come find me. Cidades de Papel está em cartaz em todos os cinemas de Bauru, nas versões dublada e legendada. A classificação é de 12 anos. Para quem prefere uma trama encenada ao vivo, tem teatro no fim de semana em Bauru. A companhia Maria das Graças apresenta a peça Marias da Luz, no Parque Vitória Regia, no sábado. A história é uma viagem no tempo para contar a vida de quatro mulheres. Nós separamos um trechinho dessa apresentação para você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas fica assim não, no meio da puta. Tem ninguém escrevendo isso no meio da puta. Olha isso aqui, ó. Gêmea, a criança também. Os olhos gemem. O parceria do gás é assim, chapéuzinho. Aí assim. Olha isso aqui. Estata. Estata no mundo. Estata, estata. A estata está aqui. A estata está lá. Não desfoca. Está vendo? Agora é uma maré com o mar. Mas parece que o mar é o mar. É o mar, né? Ó, maré. Agora é para a gente ficar. Muito sacada. Marias da Luz é no sábado, às quatro da tarde, no Parque Vitória Regia. E a entrada também é de graça. E tem mais teatro no domingo. A Casa de Cultura Celina Neves recebe duas apresentações. A primeira é a cena Triste História Barulhenta, Sem Sentido de Tolos, escrita por Pedro Furtado. Em seguida, será apresentada a peça O Último Godô, de Matéi Wisnik, escrita em homenagem ao dramaturgo Samuel Beckett. As apresentações começam às sete da noite e o valor dos ingressos variam entre sete e quatorze reais. A Casa de Cultura Celina Neves fica na rua Gerson, França, número 666. Agora, as atrações musicais. O Sesc recebe hoje o show da cantora e guitarrista Samara Bueno, acompanhada pelo baixista Kelvin Miura e pelo baterista Pedro Henrique. A banda é bem versátil. E o repertório vai desde músicas do Black Sabbath até sucessos da cantora australiana Sia. Vamos ouvir um pouquinho. I saw him dancing there by the wreck of my shit I knew he must have been about 17 He was going strong and played my favorite song I could tell you who belonged to, he was with me, yeah, me But I could tell you who belonged to, he was with me, yeah, me, yeah I love rock and roll Put another time into two rocks, baby I love rock and roll Som bom, né? O show da Samara começa daqui a pouco, às 8 da noite, na área de convivência do Sesc. A entrada é de graça. No sábado, também tem Arraiá da Wise Madness no galpão da ONG. Durante o Arraiá, a banda Apolo Z faz show com participação da Casa do Forró. A banda é de Marília e passeia entre o pop, o rock e o reggae. Vamos ver um pedacinho do clipe deles. O Arraiá começa às 6 da tarde, no sábado, e a entrada também é de graça. O galpão da Wise Madness fica na Rua Brás Lemos de Almeida, 245, na Vila Aviação. E a nossa última dica de hoje é o Projeto Ensaio, realizado pelo Ponto de Cultura Acesso Hip Hop, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. No domingo, vários artistas de Bauru vão se apresentar. O objetivo é valorizar os grupos de rap das comunidades e deixar o microfone aberto para os novos artistas que quiserem se apresentar. O Projeto Ensaio começa às 2 da tarde e vai até às 7 da noite, no campo do Ecoponto, do Jardim Pousada 2. A entrada é de graça. O Nesp Notícias termina aqui e você fica com um pouco do trabalho do Tigor MC, artista que vai se apresentar no projeto. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! O Nesp Notícias O Nesp Notícias